Que treta foi essa aí, Diego? Metendo a faca na tua mãe mesmo? Parece que você é meio agressivo com ela, o que houve? Que revolta é essa? Vai tomar f***. Mas me conta, como é que isso aconteceu? Tua mãe tava de quatro. Essa é pela minha mãe. Essa é pela minha mãe. Tá de parabéns. Você bateu na cara? Tá de parabéns. Você bateu na cara da sua avó também? Na da sua também, cara. A equipe do Def Alerta está em Águas Lindas de Goiás. A família resolveu se reunir pra comemorar. Estava uma mulher, o filho, a mãe dela, todos eles tranquilamente. Até o momento que o filho dessa mulher, a proprietária da casa, surta. Foi na cozinha, pegou uma faca e partiu pra cima de todos que estavam lá. Não poupou ninguém. Durante essa treta, Diego já tem, inclusive, passagens pela justiça. Ele partiu pra cima da própria mãe. Na hora que ele começou a ficar nervoso, ele já foi na cozinha e pegou a faca. Meu irmão ficou na frente tentando tranquilizar, né? E eu atrás tentando tranquilizar também. E ele começou a me xingar. No momento que ele fez isso, eu tava em frente de casa, agachada. Meu irmão tava ligando pra polícia, né? E na rua, meu irmão no telefone. Ele tava lá dentro e eu na frente de casa, agachada. E ele veio na minha reta. E eu pensei que ele não ia ter coragem de fazer isso. E acabou atingindo aí o seu ombro. Porque primeiro ele ameaçou. Eu falei, Diego, para com isso, se acalma. E aí ele veio, fez assim, na ameaça. E depois fez, né? Aí atingiu. Sim. Depois de toda essa confusão, inclusive, ele teria dado um tapa no rosto da avó dele. Momento em que os policiais militares foram acionados. E Diego, de 23 anos, foi trazido aqui para a Central de Flagrantes, em Águas Lindas de Goiás. Durante a chegada dele aqui na delegacia, a mãe dele, revoltada com tudo o que ele tinha feito, acabou dando um tapa na cara dele. Que treta foi essa aí, Diego? Metendo a faca na tua mãe mesmo? Parece que você é meio agressivo com ela. O que houve? Que revolta é essa? Vai tomar... Não, já, já. Depois de conversar contigo, eu posso ir. Mas me conta, como é que isso aconteceu? Sua mãe tava de quatro. Esse é pela minha mãe. Esse é pela minha mãe. Tá de parabéns. Você bateu na cara dela. Tá de parabéns. Você bateu na cara da sua avó também? Na da sua também. Ninguém mais ficou ferido? Minha mãe falou que ele bateu na cara dela, porque na hora que eu corri, meu irmão pegou ele, botou ele pra dentro, né? E eu fiquei na casa da minha colega, da vizinha, até a poeira baixar. E ele ficou dentro de casa, o portão fechado. Essa mulher contou pra nossa equipe, ainda ferida no ombro, que não é a primeira vez que isso acontece. Enfrenta problemas com ele já há algum tempo. Ela é mãe de nove filhos. E o único entre os nove que dá um trabalho é exatamente ele. No momento em que ela deu um tapa no rosto dele, ele, inclusive, chegou a ameaçá-la. Você vai ver. Ameaçou também a nossa equipe. Foi bem rude. Agora ele está à disposição da justiça aqui na delegacia, na central de flagrantes. A dor daqui não é maior do que a dor daqui, né? A de mãe. É seu filho, mas o que você espera que aconteça agora? Você vai representar contra ele, vai fazer boletim de alguma coisa? Bom, bom, porque não é a primeira vez que acontece. A primeira furada, talvez, mais pra frente, possa ficar pior se eu deixar, né? Nas outras vezes, era xingamentos, agressão. Ele já chegou a me agredir com a paulada, né? Não, 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 não.